Fala pessoal, Mário Black mais uma vez e hoje eu vou passar um exercício para inferior de peitorais. Vocês que tem a preocupação que o peito está caído, o peito está parecendo que tem ginecomastia, o meu mesmo faz tempo que eu não me preocupo com os peitorais, mas eu estou percebendo pessoal, que está meio que caído aqui e se eu deixar mais ainda, ele vai ter uma aparência de uma ginecomastia, mas não é ginecomastia, então tem como sim você fazer treino de peitorais para levantar essa parte aqui de baixo. Vamos precisar apenas de um par de halteres, você pode fazer esses exercícios todas as vezes se você for fazer peitoral na academia ou em casa. Vamos precisar de halteres, mas os movimentos, vamos dizer, esse daqui pessoal, você vai ter que organizar bem a coluna, vai travar o abdômen e o movimento é esse aqui, nada mais nada menos. Um, vocês podem ver que quando eu subo, a aparência de uma ginecomastia aparece. Olha o peitoral, fica feio, horrível, mas você com esse movimento, você vai conseguir dar tons musculares nessa parte de baixo do peito. Pernas semiflexionadas e toda vez que você for subir pessoal, você vai ter que fazer um pequeno joguinho de pernas, mais ou menos isso aqui. Vocês percebam que no decorrer do movimento eu faço isso quando eu vou subir. Desci um pouquinho, um, nada exagerado, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, façam esses movimentos sempre que vocês fizerem peitoral. Você pode fazer antes do treino, mas depois do treino é melhor ainda porque você já está com ele mais do que a tecido. Então, você consegue dar ênfase nessa parte de baixo do peitoral e ele ficar harmonioso, os dois, né? Então, eu vou calcular aí mais ou menos umas duas semanas fazendo esses exercícios. Pode fazer dia sim, dia não, embora você não faça peitorais daqui a dois dias, mas faz só esse. Ah, quantas repetições? Faz o máximo, faz quatro séries do máximo que você conseguir fazer. Nem conta. Vai fazendo isso aqui, cansou? Aí você descansa um minuto e repete por quatro vezes. Independentemente se você treina peito ou não, faça de dois em dois dias. Um grande abraço a todos. Vou voltar aqui com mais exercícios para peitorais que vocês podem fazer principalmente em casa. Exercícios diferentes do que vocês estão acostumados a fazerem aí na academia e há muitos anos. Então, já se inscreve no canal, já deixa aquele like e me segue também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho